Música Olá, o Ministério do Meio Ambiente firmou 10 convênios para a promoção de ações de educação ambiental na agricultura familiar. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Vamos conversar com o Nilo Diniz, Diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Nilo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Ok. Que convênios são esses, Nilo? Olha, o Ministério do Meio Ambiente, através do Departamento de Educação Ambiental e do Fundo Nacional de Meio Ambiente, firmou, a ministra do Ministério, firmou 10 convênios com instituições não governamentais, universidades, prefeituras, governos de Estado, que vão implementar a formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar. Então, são instituições que vão ser parceiras dessa política pública do Ministério do Meio Ambiente. E por que formar a educação ambiental para formar a agricultura familiar? Por que é tão importante isso? Olha, nós estamos vivendo um momento muito importante em toda a agricultura brasileira, de tornar cada vez mais sustentável essa atividade produtiva, né? Tanto que, recentemente, com o decreto do Cadastro Ambiental Rural, né? Uma iniciativa importante do governo, nós vamos ter uma condição melhor de conhecer a situação ambiental no campo. Mas é muito importante também que os agricultores familiares, né? Com toda a sua experiência, possam também melhorar cada vez mais a sua atividade produtiva, tornando cada vez mais sustentável, cada vez mais benéfica para a sua produção, para a sua melhoria de condição de vida, mas também com o uso adequado da água e dos demais recursos naturais. Quando a gente fala de educação ambiental, a gente fala de quê? Olha, a gente está falando exatamente de uma nova postura, né? Dos cidadãos, das cidadãs e, sobretudo, dos jovens no campo, porque hoje há um êxodo muito grande, né? De jovens do campo para a cidade. Então, a gente está falando do quê? De cidadãos que se preparam, né? Agricultores que se preparam cada vez mais para ter uma atividade que seja condizente com os desafios do mundo atual, né? Que exige cada vez mais participação da sociedade nas políticas públicas, mas também exige uma visão mais crítica em relação à forma como nós desenvolvemos o país, né? Seja no campo, seja na cidade, na indústria, né? E também como que nós podemos fazer para utilizar melhor esse grande patrimônio natural que o Brasil tem e é um diferencial em relação ao resto do mundo, né? Tanto de água potável, quanto de florestas, quanto de biodiversidade. Usando bem isso, nós fazemos um desenvolvimento cada vez mais com inclusão social e cada vez mais com sustentabilidade. A educação ambiental está preocupada com isso, exatamente. E como é que vai funcionar esse projeto? Quem são os capacitadores? Então, para implementarmos a educação ambiental, é fundamental que Estado e sociedade façam isso de maneira conjugada. Então, o Departamento de Educação Ambiental, com o Fundo Nacional de Meio Ambiente, lançou esse edital para que instituições da sociedade e também prefeituras, governos estaduais e universidades compartilhem a implementação dessa formação de agentes populares de educação ambiental no campo, né? Então, os convênios, eles propõem que essas instituições nos ajudem a formar, né? Esses agentes populares, conhecendo mais sobre agroecologia, conhecendo mais sobre manejo sustentável, uso sustentável da água, dos recursos hídricos, regularização ambiental da propriedade rural, que é muito importante hoje, né? Enfim, então, são iniciativas que nós vamos compartilhar com essas instituições conveniadas. E os assentamentos também serão beneficiados? Principalmente, assentamentos de reforma agrária nas regiões centro-oeste, nordeste, na região norte, na região sul e sudeste também. Na região nordeste, por exemplo, nós temos quilombolas, áreas de quilombolas que vão ser beneficiadas na região do Maranhão, né? E também comunidades agrícolas, não necessariamente assentadas, mas comunidades agrícolas que têm a família como célula fundamental do desenvolvimento rural, né? Então, são muitos beneficiários de diversos tipos, mas principalmente aqueles que estão em áreas de assentamentos. E essas aulas são presenciais? As aulas são presenciais, né? E elas vão se desenvolver por um ano, né? O curso, a formação, e cada projeto vai formar em torno de 150, né? Principalmente jovens e mulheres, mas não só, né? E eles vão ter aulas presenciais e vão ter, depois, no segundo ano, a oportunidade de implementar projetos na sua própria comunidade agrícola. Você falou de jovens e mulheres, eles têm prioridade? Existe uma atenção muito especial hoje, né? Toda a política nossa de formação, né? Na educação ambiental no campo, uma prioridade muito grande tem sido dada ao jovem e à mulher, né? Porque o êxodo, como eu falei, é muito grande nesse segmento da população. E para a gente garantir uma sucessão no campo, das famílias, é preciso que os jovens estejam no campo também, trabalhando com o direito a acesso também aos bens que a sociedade oferece a quem vive na cidade. Então, a educação ambiental também é um, vamos dizer assim, uma maneira de trazer esse jovem, e principalmente as jovens mulheres, porque são as que primeiro optam por estudar na cidade, por se deslocar para a cidade e procurar uma vida fora do campo. Então, claro que todos têm essa liberdade, mas a intenção nossa é que o desenvolvimento rural sustentável seja um elemento de atração, né? Desse segmento para as atividades no campo. E qual será o investimento nesse projeto? O total são 13 milhões de reais, englobando os 19 projetos, porque, na verdade, agora a ministra assinou 10 projetos, 10 convênios com 10 instituições, mas outros 9 serão assinados ainda esse mês ou no mais tardar até o final desse ano. Para os 19 projetos, serão 13 milhões de reais investidos? Total de 13 milhões de reais, exato. E quantas famílias vão ser atendidas? Serão em torno de 4.200 famílias. Por quê? Porque são famílias que vão ter elementos dessa família fazendo essa formação e depois trazendo os conhecimentos para compartilhar e para multiplicar na família e na comunidade onde vivem esses formandos. E qual a importância da formação desses agentes dentro da comunidade? Olha, veja bem, a gente fala muito em sustentabilidade socioambiental, mas é preciso também oferecer condições para que isso aconteça de fato. Então, muitas pessoas hoje no campo querem praticar uma agricultura cada vez mais sustentável, cada vez mais adequada do ponto de vista do uso dos recursos naturais. Mas é preciso que haja condições econômicas também, condições sociais, condições na área da saúde, da educação, que também apoiem o trabalho, vamos dizer, essa conversão, essa transição para uma agricultura cada vez mais sustentável. Então, a importância dessa formação é exatamente a gente ter cada vez mais pessoas no campo que estejam afinadas com esse propósito de fazer uma atividade que tenha futuro. Porque quando a gente trabalha agricultura familiar, nós estamos trabalhando a sucessão da família naquela atividade produtiva, a permanência. Então, a atividade sustentável no campo, ela vai permitir isso. Quanto mais pessoas puderem tanto aprender, como também trazer o conhecimento que tem para fortalecer essa atividade, melhor será para essas famílias que estão no campo. E a educação ambiental, como você disse, vai ajudar a fortalecer, então, a atividade agricultura familiar no campo? Exatamente. O objetivo é esse, por quê? Porque a atividade produtiva familiar no campo, isso é reconhecido, né, até internacionalmente, ela tem uma propensão maior a alcançar uma sustentabilidade, tanto da condição social daquelas famílias, quanto também de um uso mais adequado dos recursos naturais. E tem perspectivas de outras ações de educação ambiental também? Tem, sim. Nós agora mesmo estamos com outro edital que vai, que está aberto até dia 24. Não é um edital que vai repassar recursos financeiros, mas é um edital que está convidando instituições da sociedade, prefeituras, governos, organizações não governamentais a serem parceiras no curso de educação à distância, também para a formação de agentes populares em educação ambiental no campo, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente também está fazendo um investimento na educação à distância. Aquelas lideranças do campo, sindicatos, extensionistas, pessoas que têm acesso à internet e a computador, vão também poder fazer esse curso à distância e vão poder participar através de instituições com parceiras do Ministério do Meio Ambiente na implementação, formando turmas, né, para essa formação e ao mesmo tempo também indicando tutores, né, coordenadores pedagógicos que vão auxiliar nessa formação, para que ela seja semipresencial, né? E tem prioridade para alguma região do país? Não, todo o país está englobado nessa parceria que a gente está com esse edital agora lançando, né? A gente está estabelecendo, quer dizer, todas as regiões são importantes, porque mesmo, por exemplo, na área marinha, né, na costa brasileira, a gente também quer incentivar uma atividade de pesca, por exemplo, artesanal, que também seja familiar, que também seja sustentável. Então, não há limites, né? A gente quer trabalhar com o país e com a população toda. E quais são os critérios para a escolha dos projetos? No caso desse edital que a gente lançou agora, de instituições parceiras, naturalmente que eles vão ter que trabalhar com os critérios que estão estabelecidos na Lei 9795, que é a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, né? Que valoriza muito a educação ambiental de forma participativa, com um senso crítico sobre a realidade que essas populações estão vivendo, né? E que essas instituições atuam, né? Valorizando também a inclusão social, né? Enfrentamento desse problema do êxodo rural. São uma série de critérios que vão, naturalmente, indicar que instituições a gente poderá ver como parceiras realmente potencialmente capacitadas para nos colaborar conosco na implementação desse programa de educação na agricultura familiar. Nilo, quais são os principais desafios para o futuro para a educação ambiental? Olha, o principal desafio é que nós temos 190 milhões de brasileiros, né? O Brasil é um país cuja o produto interno bruto, em sua grande parte, depende da nossa biodiversidade, depende dos recursos hídricos, né? Depende de todo esse patrimônio natural e cultural também que o Brasil tem. Então, um grande desafio da educação ambiental é como nos educarmos, né? Como população, toda a população e principalmente aqueles formadores de opinião, lideranças, para que a gente cada vez mais desenvolva o nosso país, inclua cada vez mais a população, né? Mais desfavorecidas, mas num padrão de desenvolvimento que seja justo, que seja democrático, que seja sustentável. A educação ambiental enfrenta também esse desafio, tem ele como um desafio fundamental e quer colaborar para essa, vamos dizer, para essa evolução, né? Cada vez maior, onde o Brasil possa se encontrar com a própria realidade nacional mesmo, de um país essencialmente de cultura e meio ambiente muito forte. Muito obrigada, Nilo, pela sua participação aqui no MBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações no site do Ministério do Meio Ambiente. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra na NBR.